Filipe Filipe Gabriel John Top B 206 do Recanto para o Mundo Se inscreve ai e curte o canal Sinuquinha do Recanto Quer saber como é que é uma volta dessa ai? Arrasta para cima Muito bonita meu mano Mas to bem O Gabriel não brinca não Riu 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 Tô aprendendo ai Riu 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 Vai Felipe pra bola, descolou? Descolou, deixou na boca pro Gabriel. Felipe quis levar a bola pra casa, não sei se vocês viram, mas esse aqui eu vi. Também vi, eu também vi. Sai daí! Aprende, a gente aprende. Sai, mano. Sai, mano. Prestem atenção. Não, eu vou deixar ele. Bota lá pra Gabriel. Pode jogar no meio da bola. Vai ter lá. Vai lá, deixa ele jogar. Vai no jogo, eu não posso... Que bola! Pelo jeito, eu acho que não. Não precisa brincar. Agora o narrador vai... Quem ganhou? Felipe. Ele foi a primeira, né? Vai um brinque de serviço, não. Vamos lá! A primeira que tu tá ganhando é a sua décima tinta. É? Vai ganhar de outro, tio! Olha aí! Olha aí! Olha aí! É o neguinha? Ah, não! É! É! Tem um agora. Ih, o jogo vai ser emocionado dentro do Pan Nacional. Muito bom! Aonde tem de que? Aonde tem de que? Tem de que? A vez que você vai gravando, você vai aprender a... Faz o riso doido. Tá quieto, né? A gente não vai aprender a voz. É tipo gravar. Você vai fazer tudo, né? Mais que eu cheguei em frente. Ele virou na 14, mas não foi... Quase! Que eles são, Felipe! É o Felip! É o Felip! Vamos ver o que eu queria. Oferecimento... Hotel Transilvânia! Emoção! É você! Graças! Agora lá! Agora aonda, será, se cai? Vamos ver se cai Quase que ela cai Mas soube defender Talvez Você vai aparecer cada vez Vamos ver se ela cai Você vai jogar aqui Você vai jogar aqui Joga aqui Se você quiser gravar uma partida Será que vai? Não Essa é bem Eu tenho que ver 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 Não pode Eu tenho que ver Isso é um vídeo grande Não é filme É É complicado Tem que ser brincadeira que pensa Tem que ser mais Você está muito pequeno Você está ganhando Não é Não é Nem Eu gravei aqui Eu gravei aqui Eu gravei aqui Eu gravei aqui Um monte de criança andando Escolhendo o pessoal me brincando Eu peguei É divertido Não é brincadeira Não é brincadeira Eu tenho a obrigação de ir Não vou ficar Eu tenho que ver Já pareceu pra cá É que bom dia Eu vou ficar só por causa de Até com música É sempre O pessoal Coi música Tem um monte de criança É um canal aí. 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 É um canal aí.